Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse lindo porta-pano de prato. Eu coloquei aqui no fogão, mas vocês podem pôr aí na geladeira e aonde vocês acharem melhor. Ele é bem facinho de fazer, eu ensino o passo a passo certinho. Espero que vocês gostem da videoaula, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito já se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar e já deixa o like para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeo para vocês. Eu vou usar o fio barroco número 6, esse é na cor porcelana, mas vocês vão usar aí a cor da preferência de vocês. Agulha de crochê 3,5, agulha de tapeçaria para fazer o acabamento. A argola, tá? Essa argola aqui, ó, é de 5 cm daqui de fora e 3 cm por dentro. Como eu não tenho dessa argola maior, tá? Eu vou usar essa aqui, que na verdade não é uma argola, é uma pulseira, ó, mas vai ficar bem bonita, achei um botão que combina aqui na parte de dentro, tem 7 cm, tá? Não medi aqui por fora, mas dá em torno aí de uns 8,5. Vocês vão usar aí a argola que vocês tiverem, vou usar essa maior para pôr pano de prato fica melhor, mas se você tiver dessa de madeira um pouquinho maior, pode usar também. Ó, vou começar aqui, eu vou deixar um pedaço de fio, já vou trabalhando por cima dele, vou dar uma laçada aqui, ó, na agulha, venho aqui por dentro da argola e vou puxar o fio e faço meu primeiro ponto baixo. Fiz um ponto baixo, ajusto, volto novamente, ó, e faço mais um ponto baixo. Eu vou fazer aqui um total de 13 pontos baixos, já vou trabalhar por cima desse fiozinho, pra já ficar arrematado certinho. Ó, já fiz aqui três, vou fazer 13, já volto. Fiz aqui, ó, os 13 pontos baixos, depois é só centralizar certinho aqui em cima, ó, vou virar a peça, e sem correntinha nenhuma, ó, eu já venho aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto baixo, ó, pra cada ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, venho no meu último ponto e faço um ponto baixo. Vou virar a peça, ó, sem correntinha nenhuma, tá? Já venho aqui, ó, no meu primeiro espacinho e faço um ponto baixo. São só carreirinhas, tá? De vai e vem. Um ponto baixo pra cada ponto baixo. Você vai fazer assim até o tamanho desejado. Eu vou fazer o meu, e depois eu falo pra vocês qual o tamanho que eu fiz pra dar certinho, tá? Na alça do fogão. Vai ser em torno aí de 20 a 25 centímetros, tá? Mas eu mostro pra vocês certinho quantos centímetros ficou a minha peça. Ó, vou fazer aqui, ó, já tô chegando aqui no finalzinho. Vem aqui, ó, no meu último pontinho. Se você quiser colocar o marcador pra ficar mais fácil de pegar o último pontinho, ó. Fiz aqui o ponto baixo, vou virar a minha peça, ó. Já volto nele e faço o meu primeiro ponto baixo. E assim, eu vou dar sequência. Vou terminar o meu, tá? Vocês vão terminando aí o de vocês. Vou fazer aqui até o tamanho desejado. E já falo quantas carreirinhas, quantos centímetros ficou a minha peça. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Eu vou fazer agora a última carreira. Então, eu vou virar a peça, ó. E já vou começar aqui. Deixa eu só arrumar aqui o fio certinho. Ó, vira aqui a peça, volta aqui, ó. No mesmo espacinho. E já faço aqui um ponto baixo. Ó, antes de eu continuar aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Cada curvinha dessa, ó, equivale a duas carreirinhas, tá? Então, eu fiz aqui, ó. Duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta e uma carreiras. E com a última que eu vou fazer agora, trinta e duas carreiras, tá? Na minha pontuação, ó, até aqui na trinta, na carreira de número trinta e um, ficou medindo dezenove centímetro até aqui no finalzinho da argola, tá? Aí, vai variar aí de ponto, né, de pontuação de cada um. Então, eu fiz aqui, ó, meu ponto baixo, fiz um ponto baixo. Eu vou fazer aqui um total de seis, tá? Ó, um pra cada ponto. Dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vou fazer aqui um cordão com vinte correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Fiz aqui um cordão com vinte correntinhas. Essa argolinha vai ser onde a gente vai colocar o botão. Se o seu botão for maior, tá? Você pode fazer a argolinha maior. Não tem problema. Ó, vou vir aqui embaixo, vou pular um ponto, tá? Então, vem aqui no próximo. Como a gente fez treze pontos baixos na carreirinha, então, eu faço aqui, ó, seis, pulo um e faço mais seis, tá? Então, eu vou pular um, vou no próximo, faço ponto baixo e vou fazer um ponto baixo pra cada pontinho até chegar no finalzinho dessa carreira. E já vamos ficar aqui com seis. Ó, já fiz aqui três... Quatro, cinco, venho aqui no último, ó, e faço o sexto. Faço uma correntinha, vou cortar aqui, deixa eu só pegar uma tesourinha. Ó, vou cortar aqui um pedacinho, tá? Deixa um pedacinho aqui pra eu fazer o arremate. Minha tesourinha tá bem ceguinha, ó. Vou colocar esse fiozinho na agulha de tapeçaria. Eu peguei uma agulha de tapeçaria mais grossinha pra fazer o acabamento. E peguei uma um pouco mais fina, que caiba no meio do botão, pra colocar o botão. Ó, coloquei aqui. Então, a gente vai... Ó, esse vai ser o lado direito da peça, esse vai ser o lado do avesso da peça. Como que eu sei? O lado que a gente começou a fazer, ó, vai ser o lado direito da peça, tá? Então, esse aqui vai ser o lado do avesso. Eu vou caminhar esse fiozinho, ó, por vários pontinhos aqui por dentro. Não quero dar nó na peça, tá? Se vocês não tiverem agulha de tapeçaria, não tem problema. Com a própria agulha de crochê, vocês vão passando assim, ó, por vários pontinhos, tá? Vou fazer assim, ó, com esse pontinho. E com esse pontinho aqui inicial, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar na agulha e vou caminhar aqui, ó, pra ele ficar bem resistente. Fiz o arremate, ó, ficou tudo certinho. Então, é esse lado aqui, que é o lado que vai ser o lado direito da peça, tá? Vai ser o lado que a gente vai colocar o botão. Ó, eu vou colocar o botão bem aqui, tá? Porque quando a gente colocar aqui, ó, na alça do fogão, a gente vem com a alcinha aqui deste lado, tá? E encaixa aqui, ó, tá bom? Então, ó, eu vou colocar a minha aqui. Você pode medir aí o seu, tá? Se você fizer a alcinha maior, você pode pôr o botão aqui, ó, mais pra cima. Como a minha alcinha não tá tão grande, ó, eu vou pôr ela aqui, tá bom? Então, eu vou... Já coloquei aqui, ó, um pedaço do fio da mesma cor na agulha de tapeçaria. E eu escolhi uma agulha, ó, que caiba aqui no buraquinho do botão. Então, eu vou colocar, eu vou centralizar aqui certinho pra ficar no meio. E vou passar aqui, ó, no meio do botão, tá? Vou deixar um pedaço de fio pra fazer o arremate ali depois. Como o meu tem quatro furinhos, ó, eu vou pôr ele cruzado. Uma vez só, tá? Já é o suficiente, que esse fio é bem grosso. Você pode usar aí as peças, né, que você já tem em casa. Você vê que eu peguei uma pulseira, ó, e fiz de argola e ficou perfeito. Ó, coloquei aqui, eu vou dar um nozinho aqui, ó, nos dois fios, vou arrematar e já vou voltar aqui, ó, com a peça prontinha pra vocês, tá bom? Ó, vou dar dois nozinhos pra ficar bem seguro. Esse restante aqui do fio, eu vou caminhar por alguns pontinhos, vou cortar o excesso. Se vocês quiserem, pode passar aí um pouquinho de cola, tá? Nas pontinhas do fio, quando você cortar, pra ficar bem seguro. Eu já volto aqui com a peça prontinha, tá? Pra vocês. E olha só, ficou prontinho, vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, vou colocar aqui no fogão. Ele é bem prático, tá? Vocês podem pôr no fogão, vocês podem pôr aí na geladeira, qualquer lugarzinho. Olha que gracinha. Vou colocar um pano de prato só pra vocês verem como fica bonito. É uma videoaula bem simples, né? Bem fácil, ó. Peguei um pano de prato aqui que combina com o meu... Deixa eu só mostrar pra vocês certinho, ó. Peguei um pano de prato que combina aqui com o meu porta-pano de prato. Olha como fica lindo. E essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!